Olá torcedores apaixonados pelo Santos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Santos. Eu sou o Jacob e estou aqui para trazer as últimas informações mais atualizadas sobre o nosso amado Santos Futebol Clube. Antes de começarmos, gostaria de pedir a todos que ainda não se inscreveram no nosso canal que cliquem no botão de inscrição e ativem o sininho de notificações, assim vocês não perderão nenhuma novidade sobre o Santos. E agora, sem mais delongas, vamos descobrir o que está acontecendo de mais emocionante no nosso Santos Futebol Clube. Vamos lá! Ricardo Martins traz péssima notícia sobre negócio de 300 milhões de reais para mudar a história do Santos. Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, ele revelou uma notícia que desanima os santistas. O Santos vive a expectativa pelas eleições presidenciais e de saber quem será o novo gestor do alvinegro praiano nos próximos anos. Com isso, o Peixe ainda tem algumas situações para serem acertadas e definidas para o futuro do clube. Um desses casos que chamam atenção nos bastidores é a nova Vila Belmiro. O negócio seria feito para aumentar a capacidade e renovar o estádio. Com essa nova obra, o Santos poderia mudar sua história recente e voltar aos tempos vitoriosos, pois isso ajudaria o time financeiramente. De acordo com informações apuradas e trazidas pelo jornalista Ricardinho Martins em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, duas situações foram atualizadas sobre a nova Vila Belmiro. Para começar, ele informou que o negócio não deve ser encaminhado de forma rápida pelas muitas situações que têm de serem resolvidas. A outra informação preocupante para a torcida do Santos é de que o projeto das obras para o estádio só devem ter atualização nas negociações com o novo presidente. Ou seja, devem seguir apenas no ano que vem. Vale lembrar que, de acordo com o lance, o acordo todo deve ficar na casa dos 300 milhões de reais. Vale ressaltar que para o projeto ter o aval e começar, o Santos precisa de resolver algumas questões como se acertar com os moradores da região, conseguir a documentação com a prefeitura, realocar as pessoas que trabalham na Vila Belmiro e arrecadar 200 milhões de reais em venda antecipada de camarotes, cadeiras e espaços comerciais. Obrigado.